Abundou o pecado, olha Lígio, onde abundou o pecado, superabundou a graça. É um novo apocalipse. Apocalipse concretiza tudo isso, eu me arrependi de ter te criado meus amores. Mas eu te amo tanto, eu te amo tanto, eu te amo tanto, eu te amo tanto, eu te amo tanto Samuel, eu te amo tanto Adriano, eu te amo tanto Sérgio, eu te amo tanto que tem Jesus Cristo para conseguir carimbar o teu passaporte, que coisa gloriosa irmão. Que amor inexplicável, que coisa fantástica. Isso é o fantástico de Deus, eu me arrependi, me arrependi meus amores. Tu não vale um real, mal sem alça, sem cartão, sem zip, cheio de pedra ensabuada. Mas eu vou te carregar e vou te consertar, vou botar zip, vou diminuir o preço das pedras, vou fazer tudo isso, vou botar uma alcinha. É por isso que o crente sabe que tem que ser mala sem alça. Realça quem bota e carrega Jesus. Mala ainda é boa, e vasilha? Ô, vasilha não é bom assim. Oi? Por favor, Fábio. Desde a sociedade da feita nós estávamos... Em forma onde é dele? Justamente nessa parte aí do arrependimento de Deus, né? Sim. Aí estava aquela discussão aí, não é mais Deus se arrepende, Deus não se arrepende. Aí o professor pegou e disse o escritor, disse assim, não, ele mudou de atitude, devido também a pessoa, como ele esperava que não, ele não era para fazer daquela forma, fez errado. Aí ele mudou de atitude, mas não foi o arrependimento próprio dele, mas devido o erro que ele não esperava da pessoa, e a pessoa pegou e cometeu, aí ele mudou de atitude. Aí eu estou diminuindo Deus, porque eu pergunto que Deus é consciente e eu me presente. Eu quero saber de tudo. Ali, olha lá. É, Lívia, tu vai arrepender, gente, de Deus aí, em Gênesis 6, 6, 11, de Deus se entristecer com aquilo que o homem fez, mas até porque Deus não quebrou a princípio. Vamos dizer, ele não pegou assim e disse, vou fazer o homem para ver se vai dar. E aí, o homem não deu para aquilo que eu... Não, porque Deus é Deus, gente. Ele não vai quebrar o princípio, não. Deus sabia de tudo. Agora, ele se entristeceu, se indicou o arrependimento com o original, de Gênesis 6, 7, 11, de Deus. É entristecer. Mas aí tem um problema muito sério. Aí tem um problema muito sério. Deus nos deu livre a... Deus apostou na gente como uma aventura. Eu não sabia que eu ia ser bom, não, ou que eu ia ser ruim. Ele apenas me criou. Quem escolhe sou eu. Sabe por quê? Porque aí... Pois não, porque eu ia ser bom e eu gosto disso. Porque aí a gente tem que ir para... A gente tem que ir na predestinação. Deus predestinou ou não? Sim. O término do versículo... Deus predestinou alguém nasceu para ser ruim. Não. Para ser podível, não. A vida dessa gente... É muito problema, meu irmão. Olha, o término do versículo diz assim... E Deus arrependeu do ser feito homem e fez dor de seu coração. Aqui, o que é que diz aqui? É como ele está dizendo aí. Não foi totalmente arrependimento, não. Aqui, o que é que diz aqui? 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 O que é o velho com a minha palavra para cumprir. Então, ele não ia acabar com o ser humano totalmente. Sim, mas ele achou noé. Achou noé. Não é isso? Então, assim... Ele achou noé. Então, eu estou fazendo aqui. Não é que Deus se arrepende. Rapaz, interessante. Se a gente vê aqui... A Bíblia diz, se você olhar aqui, lá no futuro. Só que ele aqui, no fechamento de Deus, ele se arrepende como um homem. Deus, ele se arrepende como um homem. Tem a conclusão do versículo. Arrependimento mesmo. A conclusão do versículo. A conclusão do versículo, por favor. Número 23, 19. A conclusão do versículo. Não, você deu. É, foi aí no... Gênesis, 16. O cara fez esse versículo aqui, que o Adriano se deu agora, que Deus não é um paraquilita, ele ficou, parece que você arrepende. Mas quem foi que disse isso? Aí, vem, vem. Vamos começar. Vamos... Só uma tarde. Não, não. Não, não. A conclusão do versículo, só. Ficou muito triste por haver feito... Ficou muito triste por ter... Por haver feito os seres humanos. Sim. O Senhor ficou tão triste... Sim. E com o coração tão pesado, que disse... Vou fazer desaparecer da terra essa gente, que criei, e também todos os animais, os seres que se arrastam pelo chão e as aves. Pois eu estou muito triste, porque os criei. Mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia. Ele viu em Noé a esperança do recomeço. Tanto é que Noé faz a arca, traz a sua família, traz um casal de cada animal. Isso apenas como uma simbologia, eu não sei nem se foi assim. Foi. Porque Deus poderia recriar tudo novamente. E aí, no final desse versículo, quando ele disse que vai fazer o homem, é no sentido de diminuir a idade do homem, porque ele tirou a motividade do homem e dá, dando um tempo para isso aí, somente. Ou seja, através do pecado, o pecado é a morte. É o que está em Romano, se fala que o pecado é a morte. É isso não, é hora aí. Duas coisas, duas coisas. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Jesus disse para o pecado, quem vem a mim, eu falo. E mesmo que a gente se empinhou, o que é tratado da luz do que eu judei. A pessoa quando sim fica revocada, ele é da parte de dizer. Falou que vem. Ele disse que quem vem, quem vem a mim, também. Eu falo. Ele disse que é a minha natureza, né? É. E se empinhou com a mentalidade do judeu. Quem fica revocada, ele nem é capaz de me dizer. Ele tem que dizer assim, que aquela vida que tu diga assim, bota aqui o dedo na minha mão. É tipo assim, bota aqui o dedo, mas tu vê se não sou eu. É porque é o seguinte, a gente só avisa, mas ainda vai produzir. Ele disse que quem vem assim, eu falo, a minha natureza. E quando tem a vida, tem muito difícil. Ele já chegou entrando pelas paredes. Ele também entrou nem para a gente a pouco. Só um detalhe. Só um detalhe. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, a explicação que dá aqui na Bíblia, a explicação do 6.6. Ficou muito triste aí. O texto original hebraico, veja bem, escuta aí Adriano, presta atenção aí, olha aqui. O texto original hebraico também pode ser traduzido por se arrependeu. Original hebraico. É isso que eu ia dizer, é isso que eu ia dizer, é isso que eu ia dizer, é que tu sabe que eu ia dizer, é isso que eu ia dizer. A Bíblia não foi escrita por ninguém. Deixa eu ver aqui. A Bíblia fala sobre Deus como se ele tivesse sentido sentimentos humanos, tais como tristeza, alegria, raiva, alívio, sempre que isso é afeto da sua perfeição divina. Sem que isso afete a sua perfeição divina. Não, mas por várias. Deus indigna. Deus tem raiva. É, Deus é Deus. Deus é desvogado. Ei, Jeremias, ele diz assim, eu queria um vento e eu não. Várias vezes na Bíblia você mata o filho, a vida eu dou. E ele é Deus. Agora nada disso tira a sua divindade. é isso que a gente tem que entender não é que Deus é mau, Deus é bom quando ele come essas atitudes extremas quando ele é porque é necessário ele é um iniciante se ele não se ele não tivesse pego o Noé e deixasse o demócio do jeito que ia como é que estava? estava do jeito que estava imagina o que estava lá de trás irmãos, não esqueçam de uma coisa o que nos faz é a certeza de ir para o céu é a infinita misericórdia de o Senhor é a causa de não ser consumido quando Deus funda o projeto faz a nova aliança quando Deus já prometeu lá no Éden levantarei um para esvagar a cabeça da serpente ele já estava falando de Jesus ele já estava dizendo olha, não tem jeito, o homem infelizmente, o homem falhou mas eu vou levantar um homem para mostrar que nesse não há falha nenhuma é por isso que Deus e Jesus era 100% divino e 100% humano Jesus tinha fome Jesus tinha desejo Jesus tinha raiva Jesus cansava Jesus se indignava mas Jesus era santo Jesus era poderoso Jesus rejoava Jesus orava Jesus pedia ao Pai Jesus fazia viragem Jesus sabia do projeto Jesus foi para a cruz deliberadamente já pensou de Jesus já estava um bom dia meu pai está tudo muito bom o Senhor criou o homem está aí esse povo o projeto é muito bonito o projeto é uma maravilha mas eu não vou não posso ler o assim? pode ler a vontade isso aqui é bacana isso Isaías 45 eu formo a luz e crio as trevas faço paz e crio mal eu do Senhor faço todas as coisas amém amém então ele é poderoso amém deixa eu ver outro aqui Jeremias 18 18 7 é isso olha o que é que diz aqui em qualquer momento posso dizer que vou arrancar derrubar ou destruir qualquer nação ou reino mas se essa nação ou esse reino abandonar sua maldade então eu mudarei ideia opa a respeito daquilo que tinha prometido de fazer opa 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 Jeremias 18 6 e 7 se converta em outras palavras bem reais se meu filho o mesmo que eu encontrei hoje eu vi você não estava valendo um real se converta mude de atitude me aceite como um salvador e você vai pro céu se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face eu os ouvirei do céu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra acontece que aquele povo do tempo que não é meu filho não tinha jeito é condicional né quando Deus quando Deus é uma cara tempo de extrema de aniquilar de acabar aquele povo não tinha jeito como o povo de Sodoma e Gomorra não tem mais jeito olha a oração mas o Senhor se tivesse foi intercedente o homem de Deus foi uma bondade enorme e o professor que te acham nada cadê Deus o que você faz aí foi Jeremias 17 não pode atirar o pé mas não pode sair agora não tá faça a sacolinha vamos faça começa por você começa por você vou botar a chave eu vou botar a chave eu vou botar a chave eu vou botar a chave